Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês como colorir a miçanga. Mas como assim colorir a miçanga? Aqui ó, tem uma bolinha de futebol, tá vendo? Em várias cores aqui ó, vermelha, amarela, e aí a gente vai estar usando a branca como base. Beleza galera? Pra fazer esse tingimento, vamos dizer assim, essa tinta aqui ó, da Guarani, Sintex Core, corante para materiais acrílicos. Eu vou estar usando a vermelha aqui. É uma dica muito útil, fácil, só que normalmente a gente não encontra isso na internet. E quem gosta de pescar com antena, gosta de pescar no palminho, direitinho com miçanga, sabe que às vezes a cor faz a diferença. Às vezes você não está encontrando a cor que você quer da miçanga, e se você tiver ela branca, você consegue chegar no tom que você quer com essa tinta aqui. É um procedimento bem fácil de fazer. Beleza galera? Antes de estar mostrando para vocês, eu queria pedir para que se você está gostando do canal, está gostando dos conteúdos do vídeo, gostou do tema desse vídeo e tem interesse em estar acompanhando os próximos, Se inscrevam no canal aí, é uma forma de vocês me ajudarem também a estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Bora lá que eu vou ensinar vocês como é que colore, tinge, chama aí como vocês quiserem, a miçanga. Bora lá que é bem fácil. Bom rapaziada, o sistema é bem simples, eu vou estar colorindo aqui algumas miçangas. Todas que eu vou estar aqui é branca. A miçanga com a base branca é mais fácil de colorir do que as outras, tá? Então o que vocês vão precisar mostrar aqui para vocês? Aqui galera, as miçangas tem aí, ó, bolinha de futebol que é a minha preferida, mexeriquinha, abacaxezinha, todas com branco e preto, vocês vão ver aí que fica bem legal. Aí galera, as miçangas, uma caneca com um pouco de água, coloca as miçangas lá dentro, vou tirar um pouquinho aqui, ficou com muita água. É bem pouquinho água galera, o suficiente para cobrir as miçangas, tá? E aí ó, e aí o que acontece? Ligou o fogo aqui, beleza? Pegou o corante, sem segredo galera, a medida, não sei, a medida de cor, eu vou colocar uma quantidade legal aqui do corante. Incrível, quanto mais corante eu colocar, mais vermelho elas vão ficar, tá? Vou colocar o resto aqui, tem bem pouquinho. Aí galera, ó, tá vendo? Colocou no fogo, deixa ela ferver aí durante alguns minutos. Aí rapaziada, ó, sem segredo, tá vendo? Você vai deixar elas ferver, deixa eu ferver por algum tempo aí, vou colocar um pouquinho mais de água, tá vendo que tá ficando, as miçangas tem alguma que tá ficando com parte pra fora. A gente deixa ferver aí e depois eu mostro pra vocês como é que é o restante do procedimento. Bom pessoal, aí ó, a água tá quase secando já, tá? Ficamente seco aí. Aí vocês já estão vendo a coloração das miçangas, né? Bom rapaziada, agora ó, o seguinte, sobrou só um pouquinho de água aqui, certo? O que vocês vão fazer? Vão pegar e escorrer esse restinho de água em algum outro potinho aí. Passando na peneira. Aí ó. Deixa escorrer. E agora eu coloco em alguma superfície pra deixar secar. Beleza galera? Olha aí como é que elas ficaram. Estão ficando. Aí eu deixo secar, certo? Depois eu passo uma água aqui pra tirar o excesso da tinta. Aí rapaziada, é isso. Depois que eu coloquei na peneira, que eu escorri, eu pus embaixo da torneira de novo pra tirar o excesso de tinta, como eu disse pra vocês. E tá aqui o resultado, ó. A bolinha vermelha e a bolinha branca. O antes e o depois. Vocês podem ver no detalhe aí que as partes pretas não somem, então fica muito bacana. Essa bolinha de futebol. A mexeriquinha aí galera. Ficou show de bola, né? Rapaziada, ficou por volta de 7 a 8 minutos no fogo alto. Pode ser uma dúvida, né? De vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer parte do processo, deixa aí embaixo nos comentários. Ou então me manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram. Vou tá deixando aí embaixo na descrição do vídeo também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse no início, não esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações pra tá acompanhando os próximos vídeos. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho